Quando eu fui pra escola pública, meu Deus do céu, o primeiro dia que eu fui eu não esqueço, cara, foi traumatizante mesmo. Primeira vez que eu entrei na escola pública, parecia um presídio, tá ligado? Assim, de gente correndo pra cá com um monte de criança, muita gente, muita gente, já me deu aquela sensação estranha, sabe, a sinergia não bateu, falei, que lugar é esse aqui? E eu lembro que no primeiro dia de aula, cara, eu achei muito constrangedor, sacou? Porque não tem, o pessoal critica muito o sistema público de ensino, né? Eu acho que um dos piores problemas do sistema público de ensino é a adaptação, é a recepção da adaptação. Acho que é uma, sei lá, eu senti isso quando eu era criança e, pô, cara, tem tanto tempo, mas foi muito marcante. Quando eu cheguei, aí eu, aí eu, aí eu era assim, aluno novo. Aí entrei assim, quando eu entrei assim na sala, todo mundo assim me olhando, sabe, aquela carazinha. E, cara, a turma que eu tava só tinha maluco gigante, mas só repetente. O Jovem do Jovem é, né? O Loco de Barba. O Loco grande, cara, me dizia, é desproporcional. Eu era muito pequeno, me irradinho assim, eu ficava olhando assim. O contador dele era o de hoje, conheceu o Javel, já se aposentou agora. E aí, o Jovem tinha uma brincadeira, mano, que pra mim, aí vem a questão de ser inocente, né? Tipo, os mulheres tinham uma brincadeira de um passar a mão na bunda do outro, aí de sarral, a brincadeira que a gente chamava que era a mão na jaca, já ouviu essa brincadeira? Não, não tô ligado. Era, tipo, assim, uma brincadeira dessas na escola pública que eu estudei, assim, quando eu assistia um cara, tá distraído, e aí quando o moleque tava distraído, vinha um atrás assim, mão na jaca, aí apertava a bunda do maluco, assim, tá ligado? E essa é a brincadeira. Ah, tá lá na bunda, né? É porque tem o carro do leite, né, que é na frente, né? Tem o carro do leite, tem o mão na jaca. Aí, tipo, assim, mano, primeira vez que eu vi o mão na jaca, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado, falei, mano, como é que isso tá acontecendo? E aí, eu cheguei assim, eu cheguei na escola, minha mãe, mãe, lá na escola eles brincam de mão na jaca. Não, meu filho, é pé na jaca, isso é um termo que passa o uso, né? É, sabe, mas tudo isso. Aí eu comei aqui a mão na jaca, eu falei, minha mãe foi lá na escola, ela falou com a diretora, olha, eu não quero que ninguém corte no meu filho, cara, aquelas coisas que, de mãe, de mãe, mas, nossa... Mas isso aqui é um assédio, né? É, tadinha. E é, não é não, pô, cara, não é uma presença da pedra lá. Aí, cara, e aí eu lembro que tinha um amigo meu, que tinha um amigo, cara, que, tipo assim, ele sofria, e eu olhava pra cara dele, e eu via que, cara, ele tentava se enturmar, sacou? Ele tentava se enturmar com o meu moleque, só que ele era muito, ele era do meu tamanho, ele era magrinho, pequenininho, só que ele queria se enturmar com o moleque que era zoeiro, sacou? E o moleque era assim, o moleque que ficava brincando de um sarrar o outro, passava a mão na bunda do outro, Isso era brincadeira, quando a professora saía, moleque, quando a diretora saía, os caras sarrava mesmo. Teve uma vez que eles ficavam assim, agarrando um no outro, mano, e eu ficava assim na cadeira, assim, ó, com medo, eu ficava com medo do moleque, falei, mano, caraca, mano, isso era o quê? Era segunda série, mano, segunda série. Eu não sei quantos anos eu tenho a criança na segunda série, quantos anos? Primeira série, oitava, a primeira série, porra, não sei, tô confundido agora. Mano, era mais ou menos isso, eu lembro que eu tava na segunda série e vi essas cenas e eu ficava assim de bobeiro. E esse meu amigo, que ele ficava tentando se enturmar e não se enturmar, a gente trocava uma ideia que a gente via Cavaleiro do Zodíaco, que era o desenho que minha mãe também não deixava ver, eu via escondido, né? Isso era... Cavaleiro do Zodíaco já era... Nossa, já era o capeta. Coisa de ímpio. Já era nossa, mas só que eu via escondido. Ah, um bocado do Zodíaco, né? Eu via escondido. E eu trocava ideia com ele, eu gostava muito dele, velho, eu ficava com esse cara, pô, esse mané aqui não, cara, pra essa brincadeira dele aí... Não, pô, eu não brinco, eu não gosto de brincar disso não, pô, aqui, pô, a gente começa, pô, aí eu também não posso... É tipo assim, eu tento justificar porque ele tava deslocado, mano, eu só queria participar da galera. Falei, gente, tudo bem? Quis fazer amigos, vem cá, vem, pode vir. A jaca chegou, hein? Chegou a jaca. Chegou a jaca? Só que essa questão, cara, essa questão. Quer dizer então? Quer dizer então que tu gosta de bola jaca. Moleque, o moleque, e ele era o mais fraquinho, ele era o mais magrinho, ele era o mais pequenininho, então ele era o que mais sofria, mano. Eu falava, cara, brinca essa parada, não, não sei o que, e ele, não, não, deixa comigo, deixa comigo. Aí, meu, eu lembro que um dia, um dia, meu irmão, um dia arregaçaram a bunda desse moleque, meu irmão, de mão na jaca. Moleque, um dia ele tava assim, toda hora, a diretora saiu, a professora tava dando aula em duas salas ao mesmo tempo, porque na escola pública acontece isso, né? Ela vai dobrar o tempo, aí ela tá dando aula em um local, outro local. Pô, mas tipo, na segunda série, meu irmão, tu não pode ficar saindo da sala, porque, caraca, é a maior zona. As crianças não tem muita noção. E aí, ela saía, ela ficou de meia hora fora, meu irmão, e o moleque envia um em pé, era a mão na jaca, mão na jaca, e sarrava o moleque, era a mão na jaca, e todo mundo zoando, todo mundo zoando, e o moleque, caraca, toda hora o moleque passa a mão lá com a bunda, sei o que, sei o que. Aí ele, não, não quero brincar mais de mão na jaca, não. Aí, quando o moleque não queria brincar, qual era o papo? Não pode parar de brincar, senão vai ter que passar no corredor. Corredor, tá ligado? Ah, sim. Você começou a brincar mais de brincadeira, se você não pode falar, não quero mais brincar. Não, tá ligado, tô brincando de licença moca, não, não pode. É que nem a... Porque eu paro de brincar, vai ter que passar na mulher. É que nem a maçonaria ou uma milícia. É tipo isso, é da escola. Não pode sair. Tem que passar no corredor, e o corredor é o quê, né? Pra quem não sabe o corredor, é por Nutella que não sabe o que é o corredor. É assim, todo mundo tá brincando. Vamos dizer que tem aqui dez pessoas brincando de licença moca. O que é licença moca? Tu tem que sentar, tem que falar, licença moca. Se tu sentar e não pedir licença, isso dá o direito de alguém socar tua cabeça com a força que ela tiver. E tipo, não é um tapinha, é uma louca que quer arrancar... Tostão de São Madruga. Tostão de São Madruga. Tostão de São Madruga. Regaça a cabeça. E essa é uma brincadeira normal, na minha época de escola normal. E essa questão, começou a brincar, não pode pedir pra parar. Não pode. Não pode arregar. Pra sair, você tem que passar no corredor. Quem é o corredor? Todas as pessoas que estão brincando desse jogo vão ficar em fila e tu vai ter que passar ali. Quando tu passar, todo mundo vai te meter a porrada. Então, é uma coação danada. E esse moleque tava... Ele não quer brincar mais não, não quer brincar mais não, moleque. Mas tem que passar no corredor. E, cara, tu não tava com medo desse moleque ter que passar no corredor. Aí eu falei, mano... Ó, cara, pô, vai passar no corredor não, cara. Deixa o moleque parar de brincar, capô. O moleque... Ele tá chorando, chorando, cara. Assim, ele chora. Ele não quer brincar mais disso não, cara. Aí, moleque, vai ter que passar no corredor. Não quer brincar, então vamos passar no corredor. Aí, imagina, pô, o moleque já tinha... Pô, passaram a mão na bunda do moleque pra caraca. Sacanearam o moleque, zoaram ele, molharam ele. Tem que meter a porrada aí no final? Ah. Caraca, eu fiquei... Não, agora a gente falou assim, cara... É... Pô, cara, amanhã tu vem... Aí a gente tava falando, chama tua mãe na escola, não sei o que, sei o que. Não, não pode chamar. Se chamar tua mãe na escola, vai ser pior. E aquela... Mão, tem roupa psicológica. Imagina, pô, segunda série, meu. Um cara, quando chegar no segundo grau, cara, essa é a segunda série, tá assim. E esse papo todo. Aí teve um dia que, tipo assim, o moleque que mais... Que mais era o capeta da sala, meu. O que mais provocava, o que mais botava terror nele, meu irmão. Um dia, esse moleque tava distraído, meu. Ele tava distraído. E aí, assim, foi uma coisa, uma cena linda até, posso dizer. Tipo assim, tava todo mundo assim na sala. Todo mundo esperando a vingança desse meu amigo que só se ferrava. Aí todo mundo assim, todo mundo sentado no canto, as pessoas falam na sala. Aí esse moleque, ele tava dando mole. Ele tinha encostado assim na mesa pra falar com a garota. E tava assim meio que a bunda pro alto assim, né? Olhando e conversando assim. Quando ele olhou assim, todo mundo olhou. Aí a sala toda ficou em silêncio, meu irmão. A sala toda ficou em silêncio assim. Aí todo mundo olhou pra cara desse amigo que tava sofrendo, né? Todo mundo... Todo mundo... Dá dica. E ele assim... Eu não quero brincar mais com a mão da jaca, não, mano. Pô, a gente tá dando mole. Aí ele pegou e olhou, moleque. Quando ele olhou... Cara, tipo assim, foi uma cena de filme, tá ligado? Cara, o moleque tava de um lado da sala, ele tava do outro. Quando ele mirou a bunda do moleque de bobeira, aí ele olhou assim, meu irmão. O olho dele brilhou, meu irmão. Assim, acendeu a chama. E aí todo mundo ficou assim, torcendo. Tipo assim, todo mundo na minha casa. Vai, vai. Jaca, 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 jaca. Moleque, ele veio correndo de longe. Aí ele veio com a mão... A mão dele cresceu, mano. Você vê? Caramba, assim, puxou. Aí ele veio correndo e aí... Mão! Aí ele gritou... Mão! Machaca! E botou as duas armas, se apietou a bunda do moleque. Aí a professora entrou. Foi derretendo. A professora entrou na hora. Caraca, que merda. Ela veio assim e suspendeu ele. Suspendeu ele e sofreu. Ah, mas valeu a pena, valeu a pena. Puxar a cana. É, mas o outro não foi suspendo. Mas aí valeu a pena, valeu a pena. Sabe por quê? Porque no dia que ele voltou, depois da detenção, a ligação é respeito da turma inteira. Tipo assim, maluco, voltou da cana, mano. Aí já tinha... Pois é, é. Não pode ter contato com mais de cadeira. Não, né? Palhaço, cara. A cara do moleque com a faga cravada, né? A cara do moleque com a faga cravada, né?